Eu quero dar um beijo nessa tua boca Eu vou te deixar louca, doida pra fazer amor Olha a pegada, olha o swing, swingão Lourda Sucena, meu irmão Volume 10 Quero dar um beijo nessa tua boca Eu vou te deixar louca, doida pra fazer amor Vou te jogar na cama e tirar tua roupa E fazer mil loucuras, debaixo do cobertor E quando passar, e quando você passar, balança comigo Pensa que é de ferro o meu coração Essa neguinha sabe que é dengosa, eita, coisinha gostosa Vai me matar de paixão Eu fico viajando nesse teu sorriso Pra você eu faço tudo o que manda Eu subo nas estrelas se for preciso Pra ficar contigo, tô querendo te amar Eu quero dar um beijo nessa tua boca Eu vou te deixar louca, doida pra fazer amor Vou te jogar na cama e tirar tua roupa E fazer mil loucuras, debaixo do cobertor E quando passa, e quando passa E quando você passar, balança comigo Olha o balanço Isso aqui é de ferro o meu coração Essa neguinha sabe que é dengosa, eita, coisinha gostosa Vai me matar de paixão Eu fico viajando nesse teu sorriso Sorriso lindo Sorriso lindo Pra você eu faço tudo o que manda Faço tudo por essa pequena Eu subo nas estrelas se for preciso Pra ficar contigo, tô querendo te amar Eu quero dar um beijo nessa tua boca Eu vou te deixar louca, doida pra fazer amor Vou te jogar na cama e tirar tua roupa E fazer mil loucuras, debaixo do cobertor Maçucou meu coração, maçucou meu coração E agora não tem jeito, não Maçucou meu coração, maçucou meu coração E agora não tem jeito, não Não adianta me dizer que o que foi Foi bom pra mim e pra você Desde aquele dia não consigo mais parar de beber Só bebo apaixonado, me nutrindo de ilusão Fico preso num mundo de mágoas e desilusão Maçucou meu coração, maçucou meu coração E agora não tem jeito, não Maçucou meu coração, maçucou meu coração E agora não tem jeito não Machucou meu coração, machucou meu coração E agora não tem jeito não Machucou meu coração, machucou meu coração E agora não tem jeito não De dez coisas que eu falo onze tem que ser o seu nome Estou um tolo abobalhado e quem me encontra só me diz Tome Quem mandou acreditar nessa mulher, nessa paixão Mulher traiçoeira, machucou meu coração Machucou meu coração, machucou meu coração E agora não tem jeito não Machucou meu coração, machucou meu coração E agora não tem jeito não Machucou meu coração, machucou meu coração E agora não tem jeito não Machucou meu coração, machucou meu coração E agora não tem jeito não É pra mexer, pra mexer Pra mexer Funcionou Flor da Soucela Volume 10 É bom, 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 bom Mexer É bom, 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 bom Mexe que eu quero ver É bom, 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 bom Mexer É bom, 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 bom Mexe que eu quero ver A mão chegou na cabecinha Então rebola sim Deixa a moça tá maluca Causando um dorinho Ainda bebo dessa fonte Eu sei que é boa, por causa de um troço desarruma um briga pra patroa É bom, 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 bom mexer É bom, 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 bom mexer, eu quero ver É bom, 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 bom mexer É bom, 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 bom mexer, eu quero ver Quando essa menina passa é um vendaval O moderno da piscina E o reino passa mal A banda faz o solo, é uma confusão Sai a curta, salta o H ainda, desce até o chão É bom, 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 bom mexer É bom, 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 bom mexer que eu quero ver É bom, 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 bom mexer É bom, 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 bom mexer que eu quero ver Uma mulher dessa é um velhinho no aguento Uma mulher dessa é um morrente dos setenta Meu filho, vai tocar surreta É bom, 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 bom mexer É bom, 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 bom mexer que eu quero ver É bom, 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 bom mexer É bom, 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 bom. Mexe que eu quero ver A mão chegou na cabeçinha, então rebola sim Deixa a moça da maluca causando um botinho Ainda bebo dessa ponte, ah, você que é boa Por causa dessa piseira, um briga com a padeira É bom, 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 bom. Mexer É bom, 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 bom. Mexe que eu quero ver É bom, 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 bom. Mexer É bom, 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 bom. Mexe que eu quero ver Quando essa menina passa é um vim da bal E o velhinho? E o velhinho? A banda faz o solo é um poucozão E a galera vem comigo pra dançar esse refrão É bom, 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 bom meche É bom, 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 bom meche que eu quero ver É bom, 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 bom meche É bom, 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 bom meche que eu quero ver Meche, mecha, mecha, remecha, mecha, até embaixo O mestre, olha o bumbum Bumbum mexer, com a mulher dessa, meu filho, eu bato Bato o que, velhinho? A foto Ô, enfermeira, é aqui que tá o dodói? Ai, meu pai, ó Flor da Sucena Volume 10 Minha vizinha bonita, quer sacanagem Dedicada nos estudos, se formou em enfermagem Já se empregou e já tá morando sozinha Toda noite me convida pra fazer uma visitinha Minha vizinha bonita, quer sacanagem Dedicada nos estudos, se formou em enfermagem Já se empregou e já tá morando sozinha Toda noite me convida pra fazer uma visitinha Aí o bicho pega, mas o clima fica quente Quando ela diz que quer ser minha paciente Brincar de médico, menina, me alucina A enfermeira é ela, mas sou eu quem examina É aqui que tá o dodói É aqui que tá o dodói Se não encontro machucado, vou dando uma pegadinha até achar aonde dói Ai, como dói Quem examina Minha vizinha bonita, quer sacanagem Dedicada nos estudos, se formou em enfermagem Já se empregou e já tá morando sozinha Toda noite me convida pra fazer uma visitinha Olha só Mas o clima fica quente Quando ela diz que quer ser minha paciente Brincar de médico, menina, me alucina A enfermeira é ela, mas sou eu quem examina É aqui que tá o dodói É aqui que tá dodói Se não encontro machucado, vou dando uma pegadinha Até achar aonde dói Diga que tá dodói É aqui que tá dodói Ai meu pai, é aqui que tá dodói Ai meu pai, vai subindo na coxinha, na coxinha, sobe na coxinha Mais um pouquinho, mais um pouquinho, é aqui que tá dodói Ai meu pai, é aqui que tá dodói Ai pai, se não encontro machucado, vou dando uma pegadinha Até achar aonde dói, ai meu pai, só faltou aqui Aqui aonde? Posso pegar? Só o ciclo devagarinho, viu? Lá vai! Flor da Sucena Conheci uma menina coisa de cinema Corpinho, violão, era um avião Eu já sabia que ela só gostava Me feio de bonito se tivesse em um carrão Sentia um envolvente e olha sensual Me deixando arrepiado da cabeça até o pé Eu fui me aproximando de marcha primeira Só pra ver qual é a dela, mas ou seja é Toda cheia de banca botando moral E eu só no queixo chaveco e tal Parou no meu ouvido para me dizer Eu tenho medo que alguém possa ver Eu sinto muito, mas não posso entrar Se me pegam no seu carro, podem comentar Oh, eu gosto da zona, ninguém vai te ver No meu carro tem vidro fumê Ninguém vai ver Ninguém vai ver Gosta zona no meu carro tem vidro fumê Ninguém vai ver Ninguém vai ver Gosta zona no meu carro tem vidro fumê Ninguém vai ver Gosta zona no meu carro tem vidro fumê Gosta zona no meu carro tem vidro fumê Gosta zona no meu carro tem vidro fumê Toda cheia de banca botando moral E eu só no queixo chaveco e tal Parou no meu ouvido para me dizer Eu tenho medo que alguém possa ver Eu sinto muito, mas não posso entrar Se me pegam no seu carro, podem comentar Oh, eu gosto da zona, ninguém vai te ver No meu carro tem vidro fumê Ninguém vai ver Ninguém vai ver Gosta zona no meu carro tem vidro fumê Ninguém vai ver Ninguém vai ver Gosta zona no meu carro tem vidro fumê Ninguém vai ver Ninguém vai ver Gosta zona no meu carro tem vidro fumê Ninguém vai ver Ninguém vai ver, gosto da zona no meu carro tem vidro funê Flor da Sucena Sou menina carinhosa, elegante e sensual Posso ser uma rapariga, mas sou muito liberal Gosto de homem casado, de solteiro ou bem safado Gosto de andar de carro com coroa, milionário Não importa o que falam, esse é o meu trabalho Seja feio ou bonito, pode vir que ele tem Eu sou uma rapariga, não dou mole pra ninguém Se você está sozinho, agora encontrou alguém Rapariga eu sou, não interessa ninguém Homem solteiro ou casado, pode vir que ele tem Que sou muito charmosa e meu trabalho é legal Se quer me contratar, é só acessar Rapariga.com, rapariga.com Se quer me contratar, é só acessar Rapariga.com, rapariga.com Se quer me contratar, é só acessar Sou menina carinhosa, elegante e sensual Posso ser uma rapariga, mas sou muito liberal Gosto de homem casado, de solteiro ou bem safado Gosto de andar de carro com coroa, milionário Não importa o que falam, esse é o meu trabalho Seja feio ou bonito, pode vir que ele tem Eu sou uma rapariga, não dou mole pra ninguém Se você está sozinho, agora encontrou alguém Rapariga eu sou, não interessa ninguém Homem solteiro ou casado, pode vir que ele tem Que sou muito charmosa e meu trabalho é legal Se quer me contratar, é só acessar Rapariga.com, rapariga.com Se quer me contratar, é só acessar Rapariga.com, rapariga.com Se quer me contratar, é só acessar Flor da Sucena Flor da Sucena São palavras de amor São palavras de amor O pensamento me traz A esperança de um sonho estou A esperar aqui Promessas ao coração Você é minha, nos guia Mas na hora do amor, meu bem Você só me usou A vida passa depressa Mas você não está bem aí Você me levou na conversa Veja só o que restou de mim Você é como um furacão Que destrói muitas vidas ao passar O talvez seja um vulcão Já não sei mais com o que te comparar Maré morto de amor em seu olhar Maré morto de amor em seu olhar Você é como um furacão Que destrói muitas vidas ao passar O talvez seja um vulcão Já não sei mais com o que te comparar Maré morto de amor em seu olhar Maré morto de amor em seu olhar Maré morto de amor em seu olhar A vida passa depressa Maré morto de amor em seu olhar Mas você não está Maré morto de amor em seu olhar Veja só o que restou de mim Você é como um furacão Que destrói muitas vidas ao passar Ou talvez seja um vulcão Já não sei mais com o que te comparar Maremoto de amor em seu olhar Maremoto de amor em seu olhar Você é como um furacão Que destrói muitas vidas ao passar Ou talvez seja um vulcão Já não sei mais com o que te comparar Maremoto de amor em seu olhar Maremoto de amor em seu olhar Maremoto de amor em seu olhar Flor da Sucena Flor da Sucena Na madrugada, abandonada E não atende o celular Tirando onda, cheio de marra Achando que eu vou perdoar Pra mim já chega, já tô bolada Agora quem não quer sou eu Não te dou bola E sempre chora Porque você já me perdeu Deu mole pra caramba Tremendo vacilão Tá todo arrependido Vai comer na minha mão Pensou que era o cara Mas não é bem assim Agora baba bobo Vai correr atrás de mim Deu mole pra caramba Tremendo vacilão Tá todo arrependido Vai comer na minha mão Tá todo arrependido Vai comer na minha mão Pensou que era o cara Mas não é bem assim Agora baba bobo Vai correr atrás de mim Tchurap tchuru Tchurap tchuru Tchurap tchuru Oh ah, oh ah Tchurap tchuru Tchurap tchuru Oh ah, ah ah Na madrugada, abandonada E não atende o celular Tirando onda, cheio de marra Achando que eu vou perdoar Pra mim já chega Já tô bolada Já tô bolada Agora quem não quer sou eu Não te dou bola E sempre chora Porque você já me perdeu Deu mole pra caramba Tremendo vacilão Tá todo arrependido Vai comer na minha mão Pensou que era o cara Mas não é bem assim Agora baba bobo Oh 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 Deu mole pra caramba Tremendo vacilão Tá todo arrependido Vai comer na minha mão Pensou que era o cara Mas não é bem assim Agora baba bobo Vai correr atrás de mim Tchurap tchuru Tchurap tchuru Tchurap tchuru Oh ah, oh ah Tchurap tchuru Tchurap tchuru Oh ah, ah ah Tchurap tchuru Tchurap tchuru Tchurap tchuru Oh ah, oh ah Tchurap tchuru Tududududu Vem meu amor, eu confesso que sou louca por ti Tudo que eu quero é te amar Flor da Sucena Eu não tive culpa do que aconteceu Essa amizade entre você e eu Fez me apaixonar Nunca imaginava que seria assim Eu correndo atrás e você nem aí Mesmo assim te quero Esse teu jeitinho foi quem me conquistou Te acariciar e te fazer amor Quem me deixa louca? Vem meu amor, eu confesso que sou louca por ti Tudo que eu quero é te amar Vem meu amor, eu confesso que sou louca por ti Tudo que eu quero é te amar Vem meu amor, pois eu confesso que sou louca por ti Tudo que eu quero é te amar Vem meu amor, eu confesso que sou louca por ti Tudo que eu quero é te amar Eu não tive culpa do que aconteceu Essa amizade entre você e eu Essa amizade entre você e eu Fez me apaixonar Nunca imaginava que seria assim Eu correndo atrás e você nem aí Mesmo assim que sou louca por ti Mesmo assim te quero Tudo que eu quero é te amar Tudo que eu quero é te amar Vem meu amor, eu confesso que sou louca por ti Tudo que eu quero é te amar Ah, avisa que eu tô voltando Avisa que eu tô chegando Eu voltei pra gritar Te amo, te amo, te amo, te amo Flor da Suceno Flor da Suceno Flor da Suceno Flor da Suceno Quando via você, meu coração batia forte Eu nem sabia porquê Eu era apenas um menino que seguiu a paixão Eu te olhava todo o tempo e nem sabia a razão Até que um dia seus olhos olharam nos meus, sua mão na minha mão tocou O primeiro beijo me fez entender O que eu sentia era amor Tudo parece um sonho Dentro de mim era só felicidade Até que meu pai me falou Meu filho, nós vamos pra outra cidade Cresci 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 Longe da menininha Eu nunca esqueci A minha menininha Ah Ah Avisa que eu tô voltando Avisa que eu tô chegando Eu voltei pra gritar Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Ah, yeah, avisa que eu tô voltando Avisa que eu tô chegando Eu voltei pra gritar Te amo, te amo, te amo, te amo Até que um dia seus olhos olharam os meus Sua mão na minha mão tocou O primeiro beijo me fez entender O que eu sentia era amor Tudo parece um sonho Dentro de mim era só felicidade Até que meu pai me falou Meu filho, nós vamos pra outra cidade Cresci longe da menininha Eu nunca esqueci a minha menininha Ah, avisa que eu tô voltando Avisa que eu tô chegando Eu voltei pra gritar Te amo, te amo, te amo, te amo Ah, que saudade da minha menininha 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 Eita amor que só faz machucar o meu peito Eita amor que me deixa de vez sem razão Já não sei que sou, não posso mais Não tem mais jeito De voltar atrás e te esquecer Isso é paixão É sempre assim você me deixa louco de amor E vai embora toda vez que eu mais precisa E quando aparece é pra jogar seu feitiço Eu fico indefeso com seu jeito de olhar Mas eu me recuso a viver sem teus beijos Eu te amo tanto e você parece que Só quer brincar E o pior é que eu gosto E o pior é que eu gosto E o pior é que eu gosto Eita amor que só faz machucar o meu peito Eita amor que me deixa de vez sem razão Já não sei que sou, não posso mais Não tem jeito não De voltar atrás e te esquecer Isso é paixão Isso é paixão Mas eu me recuso a viver sem teus beijos Eu te amo Eu te amo tanto e você parece que E o pior é que eu gosto E o pior é que eu gosto Eita amor que só faz machucar o meu peito Eita amor que me deixa de vez sem razão Já não sei que sou, não posso mais Não tem jeito não De voltar atrás e te esquecer Isso é paixão Isso é paixão De voltar atrás e te esquecer Isso é paixão E o pior é que eu gosto Flor da Sucena Flor da Sucena Flor da Sucena Se quiser fugir Pra qualquer lugar que for Não precisa me chamar Tão perto que eu estou Esse medo de perder Não te deixa me olhar Esqueça o que passou E tudo vai mudar Agora eu posso ser seu anjo Teus desejos sei de cor Pro bem, pro mal Você me tem Não vai se sentir Só meu amor Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Sua boca vai ter tanta sede De me tomar Se quiser Sempre que quiser E as estrelas me dê a mão Deixa eu te levar Eu penso te tocar Te falar coisas com luz E poder te amar Um amor mais no incomum Não deixe o medo te impedir De chegar perto de mim O que aconteceu ontem Não vai mais repetir Me deixe então estar contigo Me deixe então estar contigo Teus desejos sei de cor Do bem pro mal Você me tem Não vai se sentir Só meu amor Se quiser Se quiser Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Eu vou te dar Sua boca vai ter tanta sede De me tomar Se quiser Sempre que quiser E as estrelas me dê a mão Deixa eu te levar Deixa eu te levar Deixa eu ser real E te ajudar E te ajudar E te ajudar a ser feliz Porque eu sou seu fogo Tudo o que você quis Tudo o que você quis Yeah Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Te dar Sua boca vai ter tanta sede De me tomar Se quiser Sempre que quiser E as estrelas me dê a mão Deixa eu te levar Se quiser Um beijo Eu vou te dar Sua boca vai ter tanta sede De me tomar Se quiser Se quiser Sempre que quiser E as estrelas me dê a mão Deixa eu te levar Não dá Não dá Não dá Não dá pra viver Amor Sem você Flor da Suceno Flor da Suceno Flor da Suceno Todos os momentos da minha vida Eu sempre quis ser o seu amado Hoje não consigo ficar Tão um segundo Se não for ao seu lado Agora que encontrei uma razão Para viver Quero que o mundo saiba Que você é tudo pra mim É tudo pra mim Encontrar alguém como você Foi o que eu sempre quis Ao seu lado Amor Eu sei Estou mais feliz 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 Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá pra viver Amor sem você Não dá Não dá Não dá Não dá É impossível te esquecer Agora que encontrei uma razão Para viver Quero que o mundo saiba Que você É tudo pra mim Encontrar alguém como você Foi o que eu sempre quis Ao seu lado Ao seu lado Amor Eu sei Estou mais feliz 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 Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá pra viver Amor sem você Não dá 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 pra viver Amor sem você Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá É impossível te esquecer Não dá 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 Ou dá Pra消arela Imaginem que você vinha me tocar Pra prender o meu perdão Você errou, me machucou, me fez sofrer Mesmo assim vou te aceitar Vou te aceitar E hoje em diante, caneta pra você Nunca vou deixar de te amar Nunca vou deixar de te amar Nunca vou deixar de te amar Eu juro que não vou dar Eu nunca vou deixar de te amar Eu não sei